Um descanso que poucos conseguem desfrutar porque lhes falta a fé para isso. Além de faltar a fé, às vezes a pessoa até tem a fé, mas ela não é seletiva, digamos assim, nas companhias, nas suas influências. E é importante que a gente esteja próximo de pessoas que têm a revelação da vontade de Deus para a sua vida, da palavra de Deus, para que a gente possa estar nos estimulando cada vez mais a continuar avançando nesse propósito. E hoje eu queria, não é uma continuação daquela pequena série A Fé para o Descanso, mas eu quero continuar falando sobre fé. Eu estava em uma célula essa semana, uma célula lá na casa do Jarder, e foi um tempo assim muito gostoso. Tantos testemunhos maravilhosos, famílias que foram restauradas, e eu senti assim uma presença, uma atmosfera de amor, algo assim tão sublime da parte de Deus, que na hora lá eu até brinquei. E domingo eu vou falar sobre a fé que atua pelo amor. E eu estou cumprindo aquilo que eu acredito que o Senhor pediu para eu ministrar. Essa mesma palavra aqui, claro, com algumas poucas mudanças, eu já ministrei em 2015 aqui na nossa igreja. E são verdades que precisam estar muito vivas no nosso interior. E eu faço questão de sempre repetir sobre essas verdades ao longo do tempo. E hoje eu quero reforçar mais uma vez, essa fé que atua pelo amor. Então, nós vamos ler o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim a palavra de Deus. Olha como é forte. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós, que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Olha como isso é forte. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Você não é justificado pelo tipo de roupa que você veste. Apesar de que a forma como você se veste revela muito dos seus valores. Você não é santificado pelo vocabulário crenteis que você... Você não é santificado ou mais santo porque você dá a paz do Senhor e o outro irmão não dá a paz do Senhor com a frequência que você espera. Você não é santificado por conta de um ritual de sacrifício religioso farisaísta. que, eventualmente, até inconscientemente, você possa estar praticando. A realidade é que nós, como a palavra de Deus está dizendo, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, olha só, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Meu Deus! A fé que atua pelo amor. Sabe, queridos, eu até sou repetitivo demais em relação a isso, mas é porque, para mim, isso foi muito real na minha caminhada. Especialmente antes de conhecer a Jesus. Porque eu tinha... Você não faz ideia de como eu era contrário ao Evangelho. Não necessariamente ao Evangelho, mas aos evangélicos, aos crentes. porque o peso do julgo era muito grande sobre mim. Porque eu era um cara que fazia coisas abomináveis aos olhos de Deus. E, para piorar, eu achava que era o cara. Achava que era o cara. E, quando eu era apontado, eles até estavam corretos. Quando eles me davam a sentença de condenação, quando eles diziam que aquele tipo de atitude que eu fazia, que eu praticava, era motivo de eu ir para o inferno. eles estavam corretos quanto a isso. Só que eu não acolhi o que eles falavam. Por quê? Por causa da forma. Eles não agiam em amor. Eles traziam um peso de condenação. e eu imaginava comigo mesmo, cara, do que adianta você ficar andando com a Bíblia para cima e para baixo, indo para a igreja toda semana e tratar as pessoas dessa forma? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu não tenho interesse nenhum de conhecer esse Deus, porque, para mim, isso não é algo de Deus. Você sair julgando as pessoas, apontando as pessoas, cara, cuidado, você não sabe o que Deus ministrou no coração dela de ontem para hoje. Você não sabe como que o Espírito Santo está agindo na vida dela. E isso aqui fala muito forte para mim. Se você for bem honesto com você mesmo, você vai ver que hoje, com a revalidação que você tem do que é certo, do que é errado, à luz da palavra, talvez você olhe para algumas pessoas e diga, como é que pode? Fulano faz isso, isso e isso. E se você for bem honesto com você mesmo, você vai olhar para a sua trajetória de vida e você vai ver que você fez coisas muito piores até. Só que hoje você usa uma régua desproporcional, uma régua farisaísta, uma régua que não é baseada no amor. Você não é responsável pela mudança de vida de ninguém, de ninguém, ninguém. Essa revelação só o Espírito Santo de Deus. Agora, você é uma testemunha de Cristo aqui na Terra. Então, se você é um embaixador, um representante de Cristo aqui na Terra, a sua vida tem que ser compatível com aquilo que você professa acreditar. Não é? Então, não adianta eu ser circuncidado e ter comportamentos e atitudes totalmente contrárias ao que isso significa. Então, vamos aqui trabalhar em cima desses versículos, mais antes, eu quero, antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero trazer alguns exemplos do poder sobrenatural da fé bíblica. E você pode pensar, cara, se Deus é o mesmo ontem e hoje, será o mesmo Deus para sempre? Por que é tão raro eu ver e eu experimentar desse poder sobrenatural da fé? Quando você lê especialmente o Novo Testamento, você vê que não somente Jesus, mas Paulo, eles são muito insistentes em falar sobre fé. Isso não é um exagero, não é, não é um exagero. Quando, por exemplo, um homem chega e pergunta o que o que ele poderia fazer para salvar, para libertar o seu filho, olha o que Jesus respondeu em Marcos capítulo 9 verso 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Jesus não estava exagerando. se você tiver fé, tudo é possível. Agora, tem que ser uma fé baseada nas promessas de Deus. Eu gosto de usar esse exemplo porque ele é grosseiro demais, mas é muito revelador. Imagine que uma irmã chega para mim e diga, pastor, eu estou orando para o senhor se separar da pastora Rose, porque eu estou aplicando fé num sonho que eu tive de que eu ainda vou me casar com você. Ela tem fé sim ou não? Sim ou não? Tem. Agora, essa fé que ela tem é bíblica? Então, ela não vai contar com Deus para essa parada aí, ela vai ter que contar com um cão. Só que eu tenho uma revelação de que o cão já é um derrotado. Então, essa fé dela é inútil. Amém? Nós temos que ter a fé. Hebreus 11,6 Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você tem que crer, meu irmão, que Deus te ama e que se você buscá-lo com fé, com certeza ele vai te recompensar. Eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção, com essa certeza de que se você tiver fé e aí no outro momento eu vou trazer alguns alguns algumas dicas de como você desenvolver essa fé. Mas hoje nós vamos trabalhar em cima disso aqui. Olha só o que ele responde. em Romanos 14,23 segunda parte. Tudo que não provém da fé é pecado. Porque se Deus é Espírito, as coisas visíveis foram feitas das coisas que não se veem. Tudo que foge é pecado. Nós cristãos para tudo, para tudo, nós precisamos ter fé. Olha quando aquela mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e ela toca nas vestes de Jesus. Olha só o que acontece. Mateus 9,22 E Jesus quando sentiu isso voltando-se e vendo-a disse tem bom ânimo filha a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou santa. Uau! Glória a Deus! Então, se tem uma coisa que Jesus quer dizer para você hoje é tenha bom ânimo. a fé funciona. Fala isso para as pessoas que estão do teu lado. Tenha bom ânimo. A fé funciona. E eu creio que a fé ela muda os nossos destinos. A fé muda famílias. A fé ela muda os nossos negócios. Ela muda o nosso futuro. pela fé nós podemos tornar realidade os nossos mais extravagantes sonhos através da fé. Isso aqui tudo que a gente está experimentando hoje é resultado da fé. Eu lembro que em dezembro de 2011 estava eu o Del Clécio que era um cara que andava comigo. O meu discipulador Carlinhos na época eu não lembro se o Ebert estava também mas a gente subiu essa serra aqui e para mim isso tudo era muito novo. Eu nunca tinha feito isso. E nós subimos essa serra ali quem conhece o Caqui de frente para o Caqui lá em cima tem umas antenas do lado de uma casa grande lá em cima da serra. E nós subimos ali e a gente via toda Itapipoca e a gente começou a orar a declarar essa cidade salva. Nós já vemos uma igreja que vai trazer sim transformação para a fibra moral dessa cidade. Nós cremos no poder de Deus. Muitas famílias serão alcançadas e sabe queridos tudo começou tão pequenininho lá na sala do meu escritório e pessoas começaram a sufar essa fé também. Aí o senhor foi acrescentando pessoas acrescentando pessoas e aquela célula de cinco, seis pessoas cresceu multiplicou nós passamos a ter três células e a obra foi continuando avançando crescendo e para a glória de Deus hoje nós estamos aqui mas eu quero dizer para você ainda não é nenhum começo porque o senhor vai usar as nossas vidas aqui de forma poderosa tantos improváveis no nosso meio pessoas que o mundo olharam e diziam isso não presta para nada isso aí e hoje a gente vê pessoas com a vida transformadas famílias que tem sido dia após dia revolucionada pela revelação do amor de Deus sabe é muito maravilhoso é necessário fé para isso sabia é necessário fé você pensa que essas igrejas que estão começando em outros municípios a gente não já estava vendo isso há muito tempo atrás eu sou estimulado pelo nosso pastor você quer você quer aprender sobre fé ouça as ministrações do nosso pastor do pastoreiro no youtube você vai ver nós temos aprendido sobre isso nós temos não somente aprendido nós temos experimentado tudo isso né e nós cremos que nós vamos continuar avançando em nome de Jesus amém olha outro exemplo quando aquela mulher cananeia que tinha sua filha possuída por um demônio ela ela foi perseverante na sua fé ela foi perseverante em buscar Jesus e sabe o que estava acontecendo os discípulos chegavam para Jesus e diziam senhor manda ela ir embora essa mulher é tagarela essa mulher grita demais às vezes Jesus testa a nossa fé Jesus testa a nossa fé e aí o que é que aconteceu essa mulher foi comparada até um cachorro para ela revelar o tamanho da fé dela senhor até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa o que é que ela está dizendo vindo de ti pode ser uma pequena fração eu sei que é suficiente para que eu possa desfrutar de algo poderoso na minha vida aí olha o que Jesus disse em Mateus 15 e 28 ó mulher grande a tua fé faça-se contigo como queres e desde aquele momento a sua filha ficou sã meu Deus do céu isso é inspirador para nós queridos olha outro exemplo daquele oficial romano que tinha o seu servo que estava precisando de um milagre de cura e a fé desse oficial ela é tão genuína ela é tão poderosa que ele disse mais ou menos assim senhor eu não mereço que o senhor entre na minha casa eu não mereço mas eu sei que o senhor tem poder para daqui mesmo dar uma ordem para o meu servo ser curado olha a fé do cara aí olha o que Jesus disse a esse oficial Mateus 8 13 vai-te e seja feito conforme a tua fé e naquela mesma hora o servo foi curado é isso que Deus está falando para mim e para você vai ser feito conforme a nossa fé é conforme a nossa fé é através da fé que nós nos apropriamos dessas realidades espirituais dessas realidades espirituais elas já estão acessíveis a mim e a você eu inclusive nessa mesma célula o Jardim me lembrou de um exemplo que eu sempre gostei de usar para mim foi assim um insight quando eu entendi isso então hoje a gente não usa mais carteira é só celular mas vamos supor que eu chego e digo olha o irmão Rogério esse aqui é o meu celular tem todos os acessos às minhas contas lá tem você tem liberdade de usufruir do que você quiser aqui é como se fosse a minha carteira tem cartão de crédito aqui infinit black ilimitado eu estou te dando esse celular só que para não atrapalhar o culto você deixa para pegar depois do culto beleza e aí está aqui o celular entreguei o celular na verdade eu dei o celular para o irmão Rogério só que a gente termina que a administração da palavra tem um momento da adoração e o irmão Rogério começa a conversar com os irmãos se distrai e vai embora só que ele não levou o celular eu dei o celular para o irmão Rogério sim ou não mas ele se apropriou desse celular não assim às vezes somos nós Deus ele já nos deu todas essas ricas promessas essas promessas já são uma realidade espiritual sobre mim e sobre você o problema sabe qual é? é que a gente não tem fé para nos apropriarmos dela a gente se distrai com as coisas aqui facilmente e a gente vem para a igreja até ouve essas promessas mas a gente vai embora e quando menos espera a gente não se lembra de possuir essas promessas sobre as nossas vidas porque é necessário fé entendeu? então a Bíblia diz eu e minha casa serviremos ao Senhor não é assim que a palavra de Deus diz? irmão então você pegue a sua fé e materialize essa realidade espiritual sobre a sua casa Senhor a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu não abro mão dessa promessa e eu declaro essa promessa eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu vou andar a minha fé em cima dessa verdade até que se cumpra até que se cumpra amém? então eu sei que todos nós estamos aqui numa crescente eu sei que todos nós aqui temos muito para crescer mas eu sei que você se eu fosse te dar a oportunidade de você testemunhar algum resultado da sua fé você teria muitas coisas para poder compartilhar até aqui quanto mais eu tenho aprendido sobre isso mais eu tenho buscado viver pela fé a fé funciona sabe irmão? aquele cara seu marido lá que insiste em querer adulterar em ver pornografia em querer se distanciar sutilmente irmão aplique fé ele é um príncipe do Senhor continue perseverando não abra mão não abra mão em nome de Jesus anda de acordo com a tua fé amém? então se a fé funciona para mim se a fé funciona para o pastor Eib se a fé funciona para o centurião para a mulher do fluxo de sangue para a mulher que tinha a filha endemoniada enfim ela funciona para você também em nome de Jesus agora e aqui a gente entra no ápice dessa dessa temática a fé ela não flui quando existe falta de amor não flui quando existe falta de amor vamos ver novamente o texto lá em Gálatas capítulo 5 para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará sabe por quê? porque se você focar na circuncisão a sua fé não está em Cristo Jesus está na circuncisão queridos assim com muito carinho que eu falo você pode até botar o copo em cima da televisão beber aquela água mas quem opera o milagre é o Senhor se a sua fé está naquela água com muito carinho que eu te digo a nossa fé tem que estar em Jesus é Ele que tem poder para curar é Ele que tem poder para regenerar é Ele que tem poder para restaurar é sobre Ele não é sobre a circuncisão olha o verso 3 de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei tem regra no Velho Testamento que te proíbe até de comer carne com queijo sabia? é meu filho aquele filézinho lá como é? é filé a parmesa de ano com aquele queijinho por cima ali pode não viu se você é alguém que acredita na circuncisão você não pode estar comendo essas coisas não falo com muito carinho futebol é coisa do mundo meus filhos são proibidos de jogar futebol porque futebol é coisa do mundo querido com todo carinho você vai ter que andar a pé porque carro é do mundo moto é do mundo eu não acredito nessas pessoas que pregam usando a bíblia nessas tecnologias com todo carinho você vai ter que comprar uma bíblia de papiro é? aquele negócio que desenrola assim nem essas bíblias de papel que a gente compra ali no na lightbox você pode usar tem que ser a bíblia de papiro que foi onde ela foi escrita e a gente começa a ver como que satanás é sutil em roubar a nossa fé em tirar o nosso foco e a gente passa a gente se torna idólatra de coisas de rituais que tomam o lugar de Cristo na vida da gente olha o verso 4 de Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos na lei ué como assim justificar-vos na lei não basta eu fazer um negocinho assim está tudo bem fui perdoado dos meus pecados basta eu não comer carne de porco porque os porcos são endemoniados basta eu não comer carne com e aí faz um monte de outras coisas piores muito piores ou seja se desligou da graça faltou revelação da graça e hoje nós vivemos pela graça mediante a fé aí olha o verso 5 porque nós pelo espírito diga pelo espírito aguardamos a esperança diga a justiça que provém da fé olha só que forte é pela fé porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum mas a fé que atua pelo meu Deus do céu isso é muito forte para quem não sabe o que é a circuncisão a circuncisão é um corte no prepúcio que é aquela pele que cobre o pênis do homem que é identificar quem de fato era judeu e quem não era então quem não tinha essa circuncisão não poderia ser tratado como judeu por isso tinha que ser circuncidado que hoje a gente chama de fimose cirurgia da fimose não sei nem se é assim que fala só que o que é que acontece naquela época a igreja começou a influenciar outras pessoas que não eram judeus e aí porque ela não era judeu ela não era circuncidada aí quer dizer que o poder de Deus não pode fluir em cima sobre a vida dessas pessoas que não eram circuncidadas é quando Paulo diz olha isso aí depois que Cristo veio nós vivemos pela graça então de nada vale ser circuncidado ou não ele morreu por todos é necessário que você se arrependa dos seus pecados você reconheça o que Cristo fez é a experiência do novo nascimento então a gente vê que muitas vezes nós podemos sutilmente ser levados a decair da graça por conta de apegos a doutrinas que te afastam da revelação da verdadeira graça então olha só diga assim diga para a pessoa que está aí do seu lado se você não estiver andando em amor você pode até ser circuncidado mas a fé não vai funcionar sabe por que queridos porque está escrito olha só o próximo slide a justiça provém da fé mas a fé que atua pelo amor sabe por que tem muito maridão aí que não consegue ter resposta de oração porque ele não trata a esposa com amor ele não trata os filhos com amor e você pode usar a desculpa que você quiser pastor você não sabe que eu passei no meu trabalho pastor cheguei em casa eu querendo um colo da minha mulher ela estava até com a blusa de um vereador que eu nunca gostei dele toda descabelada pastor eu fiquei com muita raiva pastor aí o querido por nossa consciência eu gosto disso para com Deus é louvável que a gente sofra aflições mesmo que injustamente então pega a tua gata dá um banho de loja e desfruta mas nada justifica você ser um cavalo dentro de casa ficar dando coisa não é gente eu sei porque isso eu estou falando para mim ontem mesmo fiquei agitado e no caminho eu pedi perdão para minha esposa nós estamos nós estamos nessa luta diária marido não vem pronto esposa não vem pronta só o que vem pronto no casamento é a sogra aí não tem jeito você tem que então olha só eu achava como eu disse como eu disse porque eu fazia uma caridade ali porque eu pegava um pouco dos meus recursos dava uma esmola para quem eu achava que merecia porque eu pagava bebida para os meus amigos era generoso para os meus amigos eu achava que eu era amoroso não minha esposa não falta nada dentro de casa você já falou aí como que eu não te amo sua jumenta eu deixo faltar comida aqui em casa estão se entregando aí não é sobre isso gente não é sobre isso e a gente vai aprendendo então eu comecei a ter essa revelação e ainda está longe do que Deus quer para a minha vida eu sei mas eu comecei a fazer o caminho de volta pedir perdão com mais frequência quantas vezes eu dormia brigado com a Rose aí eu aprendi não permita que o sol se ponha sobre vossa ira não mas ela que pisou na bola comigo foi ela que falhou ela que foi grosseira orgulhosa aí você vai lá em Mateus e diz se o irmão peca contra ti tu vai até ele e resolve tem que partir de nós a fé que atua pelo pelo amor olha o que diz aqui Marcos 11 porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crê diga crê que se fará o que diz assim será com ele por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir diz crede que recebeste e será assim convosco e quando estiveres orando se tendes alguma coisa contra alguém perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas Jesus deixa muito claro sua fé não vai funcionar se você estiver guardando mágoa tem um livro do pastor Ebeli ofendido nunca mais aprenda como você não guarda mágoa porque você vai vai guardar mágoa ah o fulano para mim morreu morreu se ele morreu ele virou um defunto não é é só que o que que acontece quando você guarda mágoa e não libera perdão é como se você pegasse aquele irmão que morreu estivesse carregando aqui nas costas depois de dois dias o que que acontece com o defunto fica fedendo né aí você está andando com o defunto aqui aí vai para a igreja com o defunto aí vai para o trabalho com o defunto nas costas só que o defunto começa a aí as pessoas começam a se distanciar de você porque os efeitos da podridão da amargura estão fluindo através de você é o crente gambá ninguém quer estar perto de gambá porque fede vixe lá se vem um fulano pelo amor de Deus fingi que nem vi só que o gambá vem para conversar contigo aí o que que tu faz ô irmão perdão eu já estava de saída aqui Deus te abençoe porque ninguém quer estar perto de gente amargurada meu irmão as pessoas querem estar perto sabe de quem de pessoas que têm riquezas espirituais para transbordar para a vida dos outros e eu vim aqui para te dizer que você em Cristo Jesus já tem todas essas riquezas no seu interior nós vimos isso ontem lá né aleluia glória a Deus pastor hoje eu me acordei no dia ruim mal pois vai orar meu irmão vai se apropriar ainda mais dessas verdades sobre a sua vida faça isso olha o que diz João 4 8 aquele que não ama não conhece a Deus por quê? porque Deus é amor cara Deus é amor nós estamos nessa dinâmica diária para ter eu já disse isso repetidas vezes aqui meu irmão quando você orar não ore pedindo mais amor você já tem os atributos divinos no seu interior se você já reconheceu o Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se torna um com o teu então o amor de Deus já está no seu interior peça a Deus revelação de como você manifestar esse amor por isso você tem que estar meditando de dia e de noite amém a Bíblia não diz que Deus é paciência a Bíblia não diz que Deus é poder você vai falar para alguém que é mais inclinado a outras vertentes aí outras coisas se sentir uma energia como se Deus fosse uma força como se Deus fosse uma energia eu estava na academia eu estava na academia na esteira e aquela esteira às vezes ela dá um choque na gente vocês já perceberam porque tem aquela parte que a gente pega que fica medindo os pulsos do coração as coisas e aí eu tirei a mão da esteira aí fui pegar isso aqui foi lá na Espaço Live aí fui pegar na mão de alguém rapaz antes de eu encostar na pessoa saiu uma descarga do meu corpo eita pastor que está na unção não querido fisicamente eu não sei explicar mas foi só porque eu estava aqui pegando na esteira nada a ver nada a ver mas tem gente que espiritualiza tudo né até um barulho diferente que ela escuta é Deus falando é Deus falando Deus falou comigo Deus falou comigo quando tu vai ver tem até um eu acho legal essa ilustração eu sei que o meu horário já está avançado mas às vezes funciona assim estava tendo uma disputa de uns morcegos né e aí a disputa deles era o seguinte quem consegue de forma mais rápida chupar a maior quantidade de sangue da sua vítima aí saiu o primeiro morcego 20 segundos depois ele volta todo de sangue aí os outros e aí o que foi que tu fez tá vendo aquela cabra lá a maior eu fui lá em 20 segundos chupei o sangue dela todinha e aí os outros ficaram e agora nós vamos fazer o que aí o segundo foi 10 segundos ele voltou estava mais ensanguentado do que o primeiro aí os outros ficaram cara o que foi isso aí como foi tá vendo aquele boi ali 50 vezes maior do que aquela cabra em 10 segundos eu fui lá chupei o sangue dele todinho tô aqui aí foi a vez do terceiro aí o terceiro saiu os outros se assustaram rapaz o que foi que tu fez em 2 segundos em menos 2 segundos tu foi e voltou e tá mais ensanguentado do que nós dois juntos aí ele olhou e disse vocês estão vendo aquela parede ali? eu não vi presta atenção às vezes as pessoas são tão espirituais que tem um negócio de Deus falou que tem mais a ver com a vontade dela do que com de fato Deus falando no coração dela aí sabe o que que acontece? quando tu menos espera aquele negócio aquela pabulação que Deus falou comigo ela se taca numa parede porque ela não viu isso é muito sério queridos na nossa dinâmica diária às vezes a gente pode acabar incorrendo nessas situações e o pior aparentando santidade isso é muito perigoso satanás é sutil satanás é sutil Deus é o próprio amor ágape nós temos esse amor dentro de nós 1 Coríntios capítulo 6 verso 17 mas aquele que se une ao Senhor é um espírito é como se quando você nasceu de novo Deus pegou o teu espírito velho cheio de pecado e regenerou e te capacitou de poder usufruir de todos os atributos divinos se eu perguntar para você o que é isso aqui você vai dizer que é uma caixa de som tem madeira tem ferro tem um alto falante tem uma tuíta tem uma corneta mas ela é toda todos os atributos de Deus estão em nós todos e a nossa grande missão sabe qual é enquanto cristãos é aprender dia após dia a manifestar esses atributos divinos é quando o irmão te dá um esbarrão que ao invés de tu ficar com raiva do irmão tu olha e diz eu já tenho todos os atributos de Deus oh meu irmão me perdoe eu acabei você vai lá volta se humilha você restaura aquela relação você pode até pensar em desistir mas aí você vai para os pés do senhor e o senhor vai trazendo a revelação do propósito dele para a tua vida e assim a gente vai aprendendo a andar em amor quem tem que ser o primeiro a pedir perdão eu ou meu irmão eu então na primeira oportunidade que você tiver de exercitar essa fé faça talvez pode ser lá na sua casa hoje talvez até aqui quando sair daqui ixi o irmão nem falou comigo depois vai lá e fala com ele é tão importante falar contigo cara e eu vi que tu não me percebeu mas eu quero te dizer que eu estou aqui eu te amo eu amo tua vida ao invés de ir para casa nem falou comigo aí pronto não quero mais ir para a célula não vou mais para a igreja miseriquei meu irmão pelo amor de Deus diga eu sou amor ágape olha segundo a Timóteo capítulo 1 verso 7 porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de e de moderação olha só eu vou dar oportunidade de novo para você porque Deus não nos deu não nos tem dado o espírito de covardia mas de poder de e de moderação é esse poder esse amor está dentro de mim de você cuidado cuidado para você não gerar conflito no seu coração o mais importante é o amor amém está lá em 1 Coríntios 13 nós vamos conversar mais sobre isso depois olha o que diz Romano 5 5 ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado meu Deus do céu você sabe o que é otorgar doutor Vicente Taveira advogado também ele sabe nós advogados quando recebemos um cliente e o cliente nos contrata o cliente tem que fornecer uma procuração e através dessa procuração ele outorga os poderes para nós advogados de representá-lo perante o juiz perante uma instituição vocês estão entendendo o que é que ele está dizendo aqui ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado o Espírito Santo nos foi outorgado Deus Pai ele vê a humanidade carecendo envia Jesus e o seu filho para morrer e regenerar a humanidade só que Jesus ele também era humano tinha suas limitações humanas sim ou não então se eu precisasse conversar com Jesus num gabinete o Vander ia ter que esperar o terminar para poder Jesus ficar livre e poder atender o Vander estão comigo aí aí Jesus olha para os discípulos e diz vocês vão me ter aqui por pouco tempo já que eu vou ter que ir embora aí os discípulos não faça isso você vai embora e como é que vai ficar como é que a gente vai ficar aí Jesus olha e diz assim é necessário que eu vá mas vocês não vão ficar desamparados eu vou enviar o Consolador o Espírito Santo que vai poder estar com cada um de vocês onde quer que vocês estejam na hora que vocês buscarem a disposição na sua onipresença onisciência onipotência sabe aonde? no templo e quem é o templo? somos nós cara se a gente tiver revelação disso a gente nunca mais é um crente meia boca a gente nunca mais vai permitir que Satanás roube de nós o privilégio da identidade de filho de filho amado eu sei que você tem coisas para resolver eu sei que eu também tenho eu tenho aflições que mesmo tendo essa revelação eu preciso lidar com elas mas dia após dia perseverantemente a gente vai crescendo de glória em glória você sabia que a nossa fé cresce? a nossa fé cresce não adianta você ir para a academia todo dia fazer todas aquelas atividades físicas e depois você sabotar tudo o que você fez como? comendo porcaria fazendo todo tipo de extravagância com alimentação você vai anular os efeitos da atividade do seu esforço do seu sacrifício da mesma forma não adianta você ser aqui municiado dessas verdades espirituais sobre a sua vida e eu sei que tem gente aqui que está doido para sair pulando porque com vontade de vencer na vida não agora vai dar certo com essas verdades aqui você vai ver satanás tu é um derrotado mas é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo e a gente sai daqui com vontade de ganhar o mundo a minha célula vai romper eu não vou mais pensar em desistir eu não aceito mais essas mentiras sobre a minha vida a minha esposa ela vai sim ser uma mulher sábia e a gente sai assim se apegando com essas promessas o meu negócio vai romper até aqui eu estava sozinho mas agora com essa revelação eu sei que o Espírito Santo está comigo nós vamos dar a volta por cima eu sei que você sai eu tenho dias que eu tenho vontade de sair voando aqui só que quando chega na segunda-feira aquela gaveta que está quebrada já há um ano e meio toda vez que tu passa tu bate o pé assim para fechar e a bicha volta de novo ela vai continuar a quebrar sabe aquela conta que estava atrasada no sábado à noite segunda-feira de manhã ela vai estar lá na mesma pastinha de contas atrasadas as coisas lá fora vão continuar do mesmo jeito mas você vai estar diferente amém você vai estar cheio desse amor transbordando desse amor esse amor que revoluciona o nosso interior e o ambiente onde a gente está diga eu sou um agente de transformação e eu vou começar na minha casa através dessa fé que atua pelo amor amém vamos ficar de pé para a gente encerrar aleluia o que é